Olá pessoal, aqui quem fala é a VidaLPS e hoje eu vim gravar um vídeo de como comprar LPS pela internet com mais facilidade. Eu já fiz um vídeo de como comprar LPS na internet e tal, os vídeos com essas temáticas e tal, mas recentemente eu vi um comentário de uma menina dizendo que não consegue encontrar de jeito nenhum LPS na OLX. E aí eu pensei que várias vezes eu já me deparei com pessoas dizendo que não conseguem encontrar, não só na OLX, mas em outros sites também. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar algumas técnicas que talvez para algumas pessoas sejam já conhecidas e talvez até óbvias, mas muita gente não sabe, então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas. Bom, então, eu vou começar falando pela OLX mesmo, porque é onde eu sempre comprei LPS na minha vida e tal, e aí eu vou contar alguns truques de como você achar LPS mais fácil e mais LPS nesse site. Bom, assim, primeiro que quando você pesquisa, quando você entra na OLX, ele pede a sua localização, ou seja, qualquer pesquisa que você fizer e tiver permitido a localização, vão aparecer resultados apenas da sua região. Então a primeira dica é você mudar nos filtros a região, você coloca Brasil na região, e aí vai aparecer de todo o Brasil os resultados, e aí você vai encontrar bem mais LPS. A outra dica é pesquisar com nomes diferentes, tipo, você pesquisa Littlest Pet Shop, aí você escreve Littlest Pet Shop, só que sem o T, sem o S e tal, e vão aparecer bem mais resultados, porque às vezes as pessoas escrevem errado o nome do brinquedo, e por isso não aparece quando você pesquisa o nome certinho e tal, então você pode pesquisar de várias formas, as formas que você já tiver ouvido pessoas, visto pessoas escrevendo Littlest Pet Shop de maneira errada. Ok, agora quando você pesquisa LPS, só LPS, o L, o P e o S, aparecem discos de vinil, porque LPs são discos de vinil, então quando você pesquisa isso, o site entende, as pessoas postam coisas com esse nome para discos de vinil, então você vai encontrar muito mais discos de vinil também, vai encontrar LPS mais dentre os discos de vinil, então você vai ter que procurar bastante até você encontrar um LPS. Então nesse caso, o que você tem que fazer é filtrar, ir nos filtros de busca, do lado, da OLX no caso, e filtrar para artigos infantis, e aí você vai encontrar somente LPS. Outra dica também é pesquisar em vários sites, claro, tipo Mercado Livre, Enjoy, Shopee, Wish, vários sites que tem por aí na internet, e dessas formas também, eu acredito que em outros sites também aconteçam a mesma coisa, então você pode testar esses truques em outros sites também. Uma coisa um pouco mais recente, pelo menos para mim, porque eu nunca tinha visto sites assim antes, é que agora tem alguns colecionadores que estão criando sites apenas para vendas, como vocês já devem conhecer da Tata, que é a LPS Tuber aqui, e também tem o do Butter, que eu comprei recentemente LPS, spoiler, então tem vários sites agora, também você pode pesquisar no Instagram, a venda de LPS, e aí você vai encontrar bastante lojinhas também, então tem bastante pessoas vendendo LPS por seus próprios sites. Então eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição o site do Butter e da Tata, que são os que eu conheço até agora. Então é isso, gente, pelo menos as coisas que eu sei de dicas de como encontrar LPS mais fácil na internet, são essas as dicas, e se você sabe mais alguma dica, comenta aí para ajudar outras pessoas, também comenta se foi útil para você, se você vai começar a fazer isso, se você não sabia dessas dicas e tals, e se você gostou do vídeo. E é isso, gente, até o próximo vídeo e tchau!